Eu creio, eu creio, diga Caiu as muralhas, caiu as muralhas Mas, Pernambuco, eu creio Muralhas vão cair, miejsce Aplauda a Ele se você crer, eu creio Você pode pulver suas mãos aos céus Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus Ele é poderoso, Ele é poderoso e não há outro, não há outro Eu creio quando as muralhas se levantam Quantas vezes as muralhas tentam nos cegar Mas elas vão cair pelo poder de Deus, eu creio vão cair Vão cair, escute Quantas vezes as decepções, as frustrações e o medo Quantas vezes as lutas, quantas vezes as dores vêm, vêm, vêm Quantas vezes elas vão se levantando a dor, o sofrimento, a aflição Perseguições, quantas são, quantas são Levante sua mão direita e diga Mas eu creio que elas se levantam, mas não são maiores Que o meu Deus, nenhuma muralha será maior Que a promessa de Deus, que a promessa de Deus Por isso eu profetizo sobre cada família onde muralhas tem se levantado Separando famílias, diante de igrejas e de ministérios Muralhas tem se levantado com divisões, com traições Nós declaramos que essas muralhas caem por terra em nome de Jesus Nós somos geração de Josué Que marcha, marcha no seu lugar Comece a marchar nesse lugar Pernambuco, Nordeste, Brasil, marcha E creio, essas muralhas vão cair Elas vão cair por terra, eu creio, creio Caiam por terra, você crê? Você crê que elas caem nessa noite? Então liga as suas duas mãos pro céu Aqui em Cabo de Santo Agostinho O mais alto que você pode Cante comigo nessa noite Diga Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu creio Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, 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 oh Eu creio sobre tudo, eu creio Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, oh, oh Pela tua casa, tua igreja, diga Muralhas vão cair Muralhas vão cair Muralhas vão cair Pega as suas mãos mesmo Que essas muralhas caem Muralhas vão cair Muralhas vão cair O que você quer? O que você quer? O que você quer? Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se mexam com o nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se mexam com o nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.